Fala pessoal, beleza? Bom dia a todo mundo aí Bom, tô longe, tá? Vim aqui em São José dos Campos Conhecer a oficina nova de um amigo aí Cara, que oficina bacana, hein? Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês Fizemos até van de excursão, ó Pra conhecer a oficina dele Que fachada bonita, tá? Gostei demais, olha só que galpão top Olha o cara ali, ó E aí, Daniel? E aí, garoto? Tem serviço? Tem em Peugeot aí? Não, Peugeot não Peugeot não, que você tá na casa dos Honda Na casa dos Honda? Mas a Honda não estraga, porra Não, estraga assim Vem semana que vem aí que você vai ver o mundo estragado aqui, ó Não é toque que você tá só crescendo, né? Se Deus quiser Ah, que bom, graças a Deus Saiu o acordão, top, V6 Já começa um Honda aqui, já Não ganha no C5 não, mas é bonito Não, né? Eleva a suspensão aí pra mim, vai, sobe Tem que usar um pouquinho a imaginação Aí, pô, que bacana, cara Lindo galpão, Daniel Top Top, top demais Aí estamos em mudança, pessoal Tá tudo bagunçado É, tá arrumando, né? Você acabou de chegar, né? Tem uns 4, 5 dias que tá arrumando a oficina Não, tem 7 dias já 7 dias já? 7 dias, é muito trabalho Cara, que bacana Bom, o que eu vim fazer aqui? Não aqui, mas na oficina antiga que também em São José dos Campos Vim buscar os dois e-master dele, tá? É... Ele tem 4, ele tinha 4 e-master, né? De 4 toneladas Eu tô precisando de elevador A gente fez um bem bolado Tô levando dois e a-master dele Ele trouxe dois pra cá E eu tô pegando os dois lá agora na oficina antiga Eu vim aqui pra conhecer rapidinho Mas, bacana Esses dois aqui também serão vendidos Também serão vendidos? Aí, ó Esse aqui é 4 toneladas E esse aqui é 2,5 Pô, ali é engraçado Eu achei que os dois eram de 4, né? Não, esse é 2 motores Aquilo ali é um só Ah, um só Isso Tá É, muda alguma coisa assim Estrutural, né? Mas parece que a coluna é igual, né? A coluna é igual É igual Bom, e a-master Cara, dispensa Dispensa qualquer comentário É um elevador top demais mesmo Top mesmo Bom, pessoal Tá aí O Daniel tá vendendo Um de 4 e um de 2, tá? Entra em contato com o Instagram dele aí Arroba Daniel.MacFire Daniel.MacFire Pra quem não conhece o Daniel Deve conhecer Que é a oficina MacFire Tem canal no YouTube Trabalha com especializado em Ronda E o pessoal Acho que Ronda não estraga O cara tá aí, ó Ganhando muito dinheiro em cima de Ronda Bom, pessoal Tá aí a oficina nova Muito bacana Olha que iluminação bacana, cara Ficou lindo isso aqui, tá? Igual, quase zero Ó o telhado Zero Zero, zero Top demais Bom, enfim Vamos nessa Pessoal, na verdade É zoeira Que não é mais a oficina do Daniel, tá? Aqui é a nova delegacia Da Polícia Militar de São Paulo Você pode ver que a pintura Dentro do brasão Da PM E ali vai ser a repartição Aqui vão ficar as viaturas Sabia que você passava na polícia, não, cara? Não, pô Tem uma citativa muito grande Na polícia, cara Igualzinho a pintura Tem muitos clientes meus Que são polícia É Não, sem falar mal Mas que é a pintura da Polícia Militar de São Paulo Bom, pessoal Talvez vocês não saibam Mas Daniel McFire Ele dirigia a van escolar Esse na van Tudo começou aqui na van, né Daniel? É Não na van, mas na van Na van Você dirigia a van escolar, né? Dirigia a van E essa molecada pintelando a cabeça Falando pra caramba Gritaria É daí que veio a paciência? No começo Foi difícil Mas depois eu gostei A gente trabalha com a criançada É? A criançada diverte? Diverte, era legal E os atentados? Ah, tinha os atentados Mas tinha a moça que ficava lá atrás Controlando, né? Ah, tá Tinha uma babá ali pra ajudar Uma auxiliada ali Ah, pode crer Era muito legal Eu trabalhando na van Um pouco de dinheirinho que sobrava Eu comprava a ferramenta Parcelada Terminava de pagar as ferramentas Eu comprava outra leva de ferramenta Bacana Bem devagar, né? É, devagarinho Aí quando eu chego num ponto Que eu me senti mais seguro De abrir a oficina Certo Eu larguei a van e fui Bacana E me ferrei, né? Porque nos primeiros meses de oficina Eu não ganhava nada Perdi aquele salário que eu tinha de van pra zero Trocava figurinha Trocava figurinha Mas investindo em ferramenta, né? Sempre Você sabia que uma hora isso ia dar retorno, né? É, aquela coisa, né? Chegou um ponto Que eu falava pra mim mesmo Será que eu fiz a coisa certa? Aham Não dava pra esperar um pouquinho mais na van? É Inevitavelmente você se faz essa pergunta É Mas depois as coisas foram encaminhando Graças a Deus e Deus me deu Bacana Tá aí Mas aqui E era essa van mesmo, né? Essa mesma van Bacana Nós estamos falando de quantos anos? Cinco anos atrás Cinco anos, hein? Que bacana Três galpões Uma garagem Quatro galpões Quatro galpões? Não Caraca, tu muda, hein? Quatro galpões Caraca, agora sossegou Ah, se Deus quiser, né? Aventura mais, cara Tá ficando velho também Mas ficando cansado De ficar carregando o elevador Pra lá e pra cá Não, chega lá Vou ficar no quartel da PM agora Um bom tempo É, fica lá no quartel Lá na viatura Ai, ai, é foda Então vamos lá Vamos voltar pra oficina antiga Pra pegar os elevadores Vamos seguir viagem Pro Rio de Janeiro Aí, pessoal Os dois E-Master vieram Porém, um teve que vir deitado E o outro conseguiu vir em pé O cara é muito grande esse elevador Bom, que trabalheira que deu pra trazer Deitar o cara Ele é pesado demais E agora vai dar um trabalho Danado pra retirar E montar aqui no local No local Mas também é isso, né? Tem que encarar o problema de frente Se não, não resolve, não Vamos nessa Aí, ó Nos stories, né? Passa um quadro pro outro Parece fácil, né? Aliás, a oficina tá uma bagunça Tem coisa espalhada pra todo lado Mas tá aí Finalmente missão cumprida Tá os dois E-Master já na oficina Agora terminar de montar tudo Fazer as instalações Os apertos Ajustar as correntes Teve um que teve que desmontar Tensionar as correntes Fazer uma limpeza Fazer a parte elétrica Fazer a instalação elétrica Esse elevador Ele já tem bico de ar Parte elétrica Tudo nele Então eu quero utilizar legal isso aí Aos poucos a gente vai acertando a casa Tem que fazer uma limpeza Estão todos sujos também Mas é isso, tá? A principal missão era botar os caras em solo firme Tá aí os dois Em breve serão mais dois Aí provavelmente eu vou comprar dia da fábrica mesmo Beleza? Tá aí Baita de um elevador top demais Recomendo, tá? Uma marca excelente Foda, Rabiola Tá? Dá pra ver na cara aí que tá moído Mas tá aí Missão cumprida Saúde São Paulo Tá aqui, tá no chão Agora a gente acerta as coisas Põe pra funcionar Pra aumentar a rentabilidade Logicamente E aumentar o fluxo da oficina Mais um passo aí Graças a Deus Nos permitiu Conquistar mais setup aí E é Bem de pouquinho em pouquinho Que a gente consegue Aos poucos Ir agregando 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 Daqui a pouco a oficina Tá do jeito que a gente sonha, né? Quem sabe o chão epóxi E várias outras coisas aí Beleza? Tá ali, ó Os braços estão ali pesados pra caramba, né? Os braços de articulação É isso Vamos embora pra casa descansar Domingão Tô só o pó deitado o dia inteiro No ar ligado E tomar uma cervejinha também Que relaxe um pouco, né? Pessoal, obrigado Que acompanhado aí Um grande abraço Vamos que vamos